Muito bem, vamos ouvir a opinião do Caldeirão. Por favor, não vai e apenas aplaudam a de sua preferência, ok? Portanto, uma salva de palmas para Unidos do Peruxa e Maraquele. Uma salva de palmas para Gaviões da Fiel Tatiane. Obrigado. Uma salva de palmas para Leandro de Taquera, Pamela. Uma salva de palmas para Acadêmicos do Tucuruvi, Gabriela. Ok, silêncio de novo, vamos ouvir as duas, mas apenas aplaudam a de sua preferência. Gaviões da Fiel. Acadêmicos do Tucuruvi. Portanto, com dois votos já classificados para a final, Acadêmicos do Tucuruvi. Preta Gil, você vai dar a sua opinião e decidir quem é a segunda que vai acompanhar Acadêmicos do Tucuruvi. Se vai ser Unidos do Peruxa, Gaviões da Fiel ou Leandro de Taquera, Preta. As meninas são todas lindas, mas eu como uma mulata que sou e que sou a favor da espontaneidade, que sou a favor de uma beleza natural e espontânea, eu vou ficar com a Maraquele da Peruxa. Unidos do Peruxa também recebeu o segundo voto. Queria agradecer demais a presença da Daniela do Império de Casa Verde, a Cíntia da Vai Vai, Tatiana, nossa sócia aqui da Gaviões da Fiel, a Pamela Leandro de Taquera, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo carinho. Chama aqui à frente, então, a Acadêmicos do Tucuruvi, a Gabriela e Unidos do Peruxa, Maraquele. Queria, antes de mais nada, pra você que está em casa, adorei hoje, hein? Muito bem as duas. Queria agradecer a presença do jornalista Marcelo Camacho da revista Quem. Obrigado você, Luciana. Bem-vindo, Cíntia. Pretinha, obrigado pela presença. Beijo, amor. Saudade. Débora Nascimento, obrigado pela presença e pelo galinho. Você vai ter que sambar aqui no final, você tá sabendo, né? Você prometeu que você ia. Você prometeu que você ia sambar. Então tá, então tá. Júlia Almeida, obrigado pela presença, de verdade. Nelson, obrigado pela presença. Obrigado, meu irmão, obrigado a vocês, obrigado a toda a produção. Muito bem, muito bem. E para fechar o programa de hoje, vem do Débora Nascimento sambando aqui neste programa. Vai ter que dar uma sambadinha no final, sambadinha no final, sambadinha no final. Ao som da bateria do Salgueiro, samba, enredo, tambor. Mestre de bateria, mestre, marcão, intérprete, quinho, cavaquinho, tico. O Caldeirão está terminando, mas continua durante toda a semana na internet, cheio de novidades pra você. Com vocês, Débora Nascimento sambando e fechando o Caldeirão de hoje. Salgueiro, é com você, quinho. Ai, que lindo, que lindo. Vambora, 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 vambora. Mestre de bateria,構io e fechando o Caldeirão de hoje. Salve ao venta do Salgueiro, saiu o objetivo do Salgueiro, saiu oiento do Salgueiro, salgueiro. Música Caldeirão do Hulk, oferecimento FMU Processo Seletivo, inscrições abertas, ligue ou acesse o site. Música Música